Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! As consequências da pandemia para o corpo são visíveis. E como tudo está interligado, o aspecto emocional impacta diretamente na saúde física. Levantamento do IPSOS Global Advisor aponta que o brasileiro foi o que mais ganhou peso ao longo da pandemia, na comparação com outros países. Enquanto na média global 31% dos indivíduos engordaram, no Brasil esse índice chega a 52% da população. A pandemia não acabou, mas por conta do avanço da vacinação, aos poucos, a vida que se levava antes de 2020 começa a ser retomada. Com a liberação para práticas de atividades físicas em Fortaleza, Paulo decidiu nadar no clube regularmente de 4 em 4 dias. Começou a nadar em um sábado, nadou pela segunda vez na quarta-feira seguinte, depois no domingo e assim por diante. Nesse caso, na centésima vez em que Paulo for nadar, será... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Beleza, vamos lá! O enunciado pede que a gente diga, na centésima vez em que Paulo for nadar, será qual o dia da semana? Vejamos o que a gente sabe. A gente sabe que ele nada regularmente de 4 em 4 dias. Ele começou a nadar em um sábado, vamos anotar. Ele começou a nadar em um sábado, ótimo. Depois nadou pela segunda vez na quarta-feira seguinte, ótimo. Aqui está, quarta. Depois nadou no domingo e assim por diante. Beleza! Então, vamos lá! Ele nadou pela primeira vez em um sábado, pela segunda vez em uma quarta, pela terceira vez em um domingo. Vamos continuar com esse padrão para ver se a gente identifica algo que nos ajude a resolver o problema, ok? Depois do domingo, quando foi que ele nadou? Conte comigo! Domingo! Segunda, terça, quarta, quinta. Depois do domingo, ele nadou em uma quinta-feira. Ótimo! Vamos anotar aqui. Então, foi a quarta vez que ele nadou. Depois da quinta, conte comigo. Sexta, sábado, domingo, segunda. Então, depois da quinta, ele nadou em uma segunda-feira e foi a quinta vez que ele nadou. Depois da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza! Depois da segunda-feira, ele nadou em uma sexta-feira. Foi a sexta vez que ele nadou. Depois da sexta-feira, conte comigo. Sábado, domingo, segunda, terça. Depois da sexta-feira, ele nadou em uma terça-feira. E a terça-feira foi a sétima vez que ele nadou. Depois da terça, conte comigo. Quarta, quinta, sexta, sábado. Opa! Depois da terça, ele nadou de novo em um sábado. E agora, a gente já não precisa mais ficar contando, porque a gente sabe que depois de um sábado, ele nada em uma quarta. Isto é, quatro dias depois de um sábado, a gente tem uma quarta. Depois de uma quarta, ele nada em um domingo. A gente já fez essas contas. Depois de um domingo, ele nada em uma quinta. Depois de uma quinta, ele nada em uma segunda-feira. Depois de uma segunda-feira, ele nada em uma sexta-feira. Depois de uma sexta-feira, ele nada em uma terça-feira. E esse padrão continua dessa maneira. Mas e aí? Como é que isso vai nos ajudar a resolver o problema? Basta que a gente identifique que sempre que o número correspondente, a vez em que ele for nadar, for um múltiplo de 7, ele vai nadar em uma terça-feira. Por exemplo, se a gente continuar com esse padrão, a gente vai observar que na vigésima primeira vez que ele for nadar, vai ser de novo uma terça-feira. Então, a gente percebe que esse padrão ocorre de 7 em 7. Para resolver o problema, a gente vai dividir, então, o número 100 por 7. Veja só. Dividindo 100 por 7, o quociente inteiro é 14 e o resto é 2. Isso significa que a gente vai ter 14 grupos de 7 dias da semana assim. E a gente vai precisar de mais 2 dias da semana de acordo com esse padrão. Se você fizer a conta, 14 vezes 7 é 98. Isso significa que na vez que ele for nadar, de número 98, que é um múltiplo de 7, será uma terça-feira. Mas a gente está interessado em descobrir na centésima vez. É só a gente avançar um pouquinho. Terça. A vez de número 99 que ele for nadar, vai ser um sábado. E a centésima vez que ele for nadar, segundo esse padrão, será uma quarta-feira para a nossa alegria. Então, o item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. Telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho